Voltamos aqui pela TV Horizonte, a gente volta falando de imescar, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, pare de sofrer, pílulas imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado e no tratamento das hemorroides também, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós estamos recebendo aqui a Tuca Moreira, que eu falei Tuca Morena, mas é Morena também bonita. Muito obrigada, Cí. Especialista em relacionamentos das pessoas, etc., personalidades. O que é isso, esse tipo de especialização, Tuca? O Enneagrama já é um estudo milenar. Enneagrama. Sim, Enneagrama. Olha a palavra, gente. Enneagrama. Novo difícil, Tuca. Explica pra gente o que é Enneagrama. Sim, o Enneagrama já é um estudo milenar que se trata do conhecimento das nove traços de personalidade. Ele traz pra gente o conhecimento profundo dos nove traços, Patrícia, de personalidade. Isso é muitíssimo importante. Por exemplo, o sujeito pão duro. É fácil de ver a personalidade. Nosso Deus. Não gata por nada. Aquele cara que coloca a chave na geladeira. Bom, aí nós vamos ter que... Ele está dentro de algum dos tipos, tá? Quais estão de algum dos tipos, Tuca? Eu te desenvolve. Vamos lá. Então, nós temos aí o tipo 1. O tipo 1, ele é o mais perfeccionista de todos. É aquela pessoa que é metódica. Ela tende a ser aquela pessoa extremamente organizada, correta. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo muito arrumadinho, tudo muito organizado, tem mania de perfeição. É claro, gente, que a pessoa não é 100% isso, não. Porque senão ela desenvolve até um grau aí de esquizofrenia, alguma coisa assim, tá? Mas fica assim mesmo. Hã? Fica assim mesmo. Então, a pessoa não é 100% que nós vamos explicar aqui de todos os tipos, não. E lembrando que nós podemos ter um pouquinho de cada um, mas a gente sempre sobressai em um tipo. Como aquela pessoa que você fala muito organizada, que tem mania de limpeza, sai limpando o tempo todo. Você pisa aqui, vai lá com um pano e tira ali, você sujou. E é tão interessante que geralmente o tipo 1, que é esse extremamente metódico, organizado, ele geralmente, tá? A gente, assim, não pode generalizar, mas em muitos casos ele desenvolve o toque. Transtorno obsessivo, compulsivo. Porque ele é muito organizado, ele tem mania de conferir tudo, muito organizado. Então, em alguns casos, ele pode, pode, não necessariamente que vá, mas pode desenvolver o toque. O segundo é aquele que quer agradar todo mundo. Sabe aquela pessoa, assim, que ela faz de... Na nossa família sempre tem, ou então nos nossos amigos a gente sempre encontra um, assim. Sabe aquela pessoa que ela faz de tudo para agradar todo mundo? Ou ela compra um presente, ou ela quer chamar... Ele é o carente. Ela quer resolver tudo. Dizem, né, nesses estudos da personalidade, que na primeira infância ela não se sentiu tão amada. Então, de uma maneira inconsciente, o cérebro dela entende que hoje, como adulta, ela faz de tudo para receber o amor, né? Ela faz de tudo para chamar atenção e para receber o amor. Mas tem aquela pessoa que também quer agradar demais e se torna inconveniente. Nossa, e como, né? Invasiva. Ela se torna pedante, ela sufoca o outro, né? É, sufoca o outro com... É um tipo de puxação de saco o tempo todo, não é não? É verdade. Sufoca, né? É como o patrão está numa festa e todo mundo quer agradar o patrão, né? É sufoca, né? Então, o tipo 2, ele é assim, é aquela pessoa melosa, sabe? Ela quer agradar, ela faz de tudo para poder estar em cima da pessoa. Agora, o 3. O 3, sabe aquela pessoa que se vende, aquela pessoa que tem o seu marquete pessoal? Marqueteira. É o Narciso. Ele fala dele mesmo como ninguém fala. É aquela pessoa que... Ela é o eu. É o eu, meu carro. É o meu diploma. É eu viajei. É eu conheço. É o meu cabelo. É a minha roupa. É a pessoa. É o eu. Ela tem o eu muito forte. A gente tem que tomar um cuidado, que é claro que é muito importante a gente saber se colocar, a gente saber se impor. Se vender. A gente ser autoconfiante é uma coisa. É importante, sim. Só que, em excesso, se transforma em prepotência e arrogância. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Lembrando que, as pessoas sempre me perguntam assim nos cursos, ô professora, qual que é o melhor? Não existe o melhor. Existe você desenvolver pontos de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? Com o que você trabalha? Quais características que você precisa para o seu trabalho, para você se relacionar bem com a sua família, com seus parentes. Então, nós que vivemos em sociedade, que somos seres de convivência, a gente precisa de desenvolver o quê? Características. Então, é você pegar um pouquinho de cada perfil, né? Então, o três, ele é esse, o autoconfiante em excesso. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele vive tanto de aparência que ele se transforma numa pessoa superficial. Ele não sabe nem quem é ele, né? Ele fica vazio, porque ele é tanto eu, 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 que ele não tem profundidade, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso é muito político, né? Porque eu fiz, eu realizei, não sei o quê. Mas a gente costuma ter uns colegas assim, sabe assim? Não é? Não, ainda mais em tempos de rede social. É, e como? E eu vejo muito isso. Eu sempre digo para os alunos, para as pessoas que me procuram, porque eu brinco muito. Eu falo assim, olha, gente, e o que eu vejo em rede social e depois vejo no dia a dia, é muito ilusório, né? Você vê aqui e depois você fala assim, não, não é possível que é a mesma pessoa que eu já atendi e que eu estou vendo em rede social. É mentira isso. Parece que cria uma outra personalidade. O quatro é aquele teatral. Ele começou a ter uma dor de cabeça e ele fala, acho que é um AVC. Tô morrendo. Tem, sempre tem. O quatro é esse. O quatro é aquele que ele faz de uma tempestade. Tem pessoas que são assim, gente. Na minha família mesmo eu tenho pessoas que são assim, eu tenho colegas que são assim. Ele tem o hábito de fazer um teatro. Eles são dramáticos, eles aumentam as coisas, eles gostam de ser diferentes. Eles gostam de quê? Chamar atenção. Chamar atenção. São teatrais também, sabe? São super teatrais. São diferentes. Esse é o quatro. Ele gosta de ser... Tem que estar reclamando toda hora, né? Ele gosta de ser o único. Estou sentindo a dor aqui, estou assim, estou assado. Ele gosta de ser o único. Isso, você falou tudo, Patrícia. Ele gosta de ser o quê? Especial. Na tríade do quatro, ele gosta de ser isso que você acabou de falar. Ele gosta de se sentir especial. Todo mundo está olhando para ele. Nossa, melhorou. No entanto, nas empresas... A dor passou. A dor passou. Olha que interessante. Toma um pouco d'água. No entanto, nas empresas, o líder, quando ele é o quatro, ele gosta de se sentir especial. E o liderado também, quando é número quatro, nos feedbacks que o líder dá para o quatro, ele tem que estar sempre validando o quatro. Olha, você é diferente. Porque você tem S, S, S é característica. Porque ele tem... Ele necessita de receber validações, de receber elogios. Ele necessita isso. Agora, o cinco. O cinco. O cinco é o mais analítico de todos. Ele tem a necessidade de valorização das suas faculdades mentais. Como assim? Ele tem muita necessidade de estudar. Ele tem extrema necessidade de saber de onde, para onde, o quê, de onde vem. Ele é extremamente analítico, profundo, estudioso. Dos nove tipos, é o mais intelectual de todos. Extremamente estudioso e capacitado dos nove tipos. E o sexto? Porém, porém, voltando no cinco, é o que tem mais dificuldade de todos os tipos de convívio social. É mesmo, né? Estuda muito, será? Porque fica muito no plano mental. Então, geralmente, as pessoas que me procuram, que tem essa dificuldade de socialização, convívio, até mesmo familiar, geralmente está ali no tipo cinco e no seis. O seis. O meia dúzia. O seis. É o extremamente planejador, né? Também é muito parecido com o cinco, mas ele já vai muito para o papel. Nas empresas, é muito solicitado o seis, porque ele tem uma habilidade inata, Patrícia, de escrever, fazer planejamentos, planilhas. É organizado também, né? Se você pedir uma coisa para o seis ou assim, ele não vai te entregar alguma coisa mal feita, não. Ele tem uma extrema habilidade de escrever, fazer planejamento. Ele é muito bom em escrever mapas e tudo. Essas pessoas, normalmente, inclusive no serviço público ou qualquer um trabalho, você vai ver sempre trabalhando a mais, porque ele gosta de dar conta do recado dele e com essa perfeição de entregar tudo muito bem feito. Agora, tem uma situação aí do seis. O seis, ele tem todas essas características, mas tem um ponto a desenvolver. Qual? Uma extrema dificuldade, Patrícia, de ir para a ação. Aí, ele fica só no planejamento? Só aqui, como cinco. Por isso que ele tem que desenvolver o ponto que o oito já tem, que nós vamos falar daqui a pouquinho o que é o oito, tá? Então, vamos agora para o sete. Mas aí, só um pouquinho, ele corre risco de ficar frustrado, né? Porque ele planeja, planeja, planeja e não executa. Com certeza. É por isso que no Enneagrama, né? A gente trabalha com as flechas. O que é as flechas? O Enneagrama tem um desenho que é uma estrela, né? Então, por exemplo, eu sou, por exemplo, o tipo oito. Então, o tipo oito, ele é... Nós vamos pular aqui rapidinho. Ele é o mais objetivo, direto e ele é muito voltado para a ação. Você dá um negócio para ele, ele faz. Ele faz acontecer. Você é muito tipo oito, Patrícia. Só tipo oito. Ai, meu Deus. Vamos esperar chegar lá para você falar que é tipo oito. Fala do sete. Tipo o sete. O sete é aquele, assim, que ele tem necessidade, sabe de quê? Viver experiências novas. É o aventureiro. É o que tem necessidade de rir, de experimentar o novo da vida. É o que gosta de viajar, contemplar coisas bonitas. O sete gosta de aventura. O sete gosta de aproveitar, de rir. Não coloca ele para trabalhar no lugar fechado. Não faça, não, porque ele não vai... Não vai dar resultado. Não vai suportar. O sete quer viajar, quer rir, quer grupo de WhatsApp, quer trocar figurinha. Ele quer liberdade. O sete quer aproveitar a vida. Rotina não é com ele. Jamais. Aí, vamos para o oito. O oito. O oito é aquele que é objetivo, direto, focado em resultados. O oito, você entrega o negócio para ele, você pode ter certeza que ele vai ter resultado. Porque o oito, ele tem um apelido, faz acontecer. É o oito da ação. É o oito, tem ação. Geralmente, se for em excesso, porque todos em excesso têm os apelidos negativos. Se for em excesso, tem um apelido. Olha o capitão nascimento chegando, sabe como? Olha o chefão chegando. Mas, em equilíbrio, ele é o que mais tem resultados. Porque o oito, ele é direto. Com ele, não tem mimimi, não tem... Ele faz acontecer. Então, por exemplo, um seis tem que desenvolver o oito. Um dois tem que desenvolver o oito. Agora, o oito tem que desenvolver mais do dois. Porque o dois é amável, é empático, tem que agradar todo mundo. E o nove? O nove. O nove é o diplomático, é o pacificador, é o conciliador. É o político. É o político, é o tranquilo, é o que gosta de contar caso, é o bonachão. Bonachão no sentido de contar caso, piada. Só que tem um problema. Qual é? Procrastinador. Tem dificuldade de... Realizar. Meta, conquista. Meta, conquista. Por quê? Porque ele fica muito no bom... Bom vivão, sofá, casos. Não é que as coisas não aconteçam na vida dele. Acontece. Mas num tempo mais lento. Do que do oito, por exemplo, e do três, que são focados. Meta, resultado. Meta, resultado. Entende? Entendo. Então, cabureira. Então, uma pessoa que esteja, né, naturalmente... Sim. Dentro de uma dessas, dessas, dessas... Desse, desse tipo de pessoa que você enumerou aí... Sim. Que seja o número sete, o número oito, o número quatro, o número dois... Da personalidade. Dessa personalidade. Tem jeito de, 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 a pessoa mudar um pouquinho de... Claro. De aperfeiçoar em outra coisa. Por exemplo, se o cara é muito organizado, mas ele pode também ser realizador... Claro. Que seja a organização que ele, que ele faz. Claro. Olha, o Asir, hoje, de acordo com a neurociência, a neurociência é a ciência que estuda a configuração do nosso cérebro, né? Existe um conceito que se chama neuroplasticidade. O que que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade diz que é muito possível você desenvolver novos comportamentos. Tem gente que fala assim, ah, eu nasci assim, a lei da Gabriela que fala, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Não, você nasceu assim, você pode procurar um profissional bom de desenvolvimento pessoal e você falar, eu preciso desenvolver essas e essas características e você fazer um plano de ação e desenvolver. Gostei de você lembrar a lei da Gabriela, aquela música, eu nasci assim, eu vivi assim. Isso é uma ignorância, né, Tô? Sim. Mas para as coisas que você precisa mudar, claro que não. Eu me lembro muito bem que eu era uma pessoa, eu sempre digo isso para os meus alunos, que quando eu ainda estudava psicologia, eu lembro disso. Eu não, quando eu tinha vergonha assim, de olhar para a professora, eu escondia na parede assim, com medo de conversar. Hoje eu sou professora de oratória, eu estou na rádio, na televisão, eu converso, eu me expresso. Por quê? Porque eu trabalhei desenvolver novos comportamentos e novas conexões neurais e mentais. É muito possível para todos nós desenvolver novos comportamentos e novas habilidades comportamentais. Pois é, e você consegue, vamos dizer assim, descobrir isso na criança? Porque às vezes uma criança tem todos esses tipos aí que você enumerou, pode estar em uma criança. Sim, é muito natural da gente descobrir, sim. É claro que você precisa de um tempo para você observar comportamentos, para você ter um case, uma base. Você tem que observar o dia a dia da criança, você tem que ter um relato, não é? Não é você passar cinco minutos e falar. Tem pergunta aqui, viu? Para a Tuca. A Bárbara, ela que é do Barreiro, obrigada pela sua audiência, pergunta para a Tuca. Sim. Como conviver e facilitar o meu casamento com o meu marido, que é muito metódico? Olha, se uma pessoa é muito metódica e se ela não falou o tipo dela, né? Mas se ela, por exemplo, for muito diferente, tente fazer as coisas para agradar. Claro que você não vai mudar 100% o seu jeito, mas você também conviver com uma pessoa e fazer tudo ao contrário, você vai causar um desconforto muito grande dentro da sua residência. Então, o que é que eu sempre digo? Tente acordos. Gente, tudo que é conversado é muito melhor. Tente acordos. Ora, como que nós podemos fazer? Converse, tente acordos. De que forma fica melhor para você? Converse com o seu marido e pergunta como que você vai se sentir mais confortável diante disso, 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 dessa situação, por exemplo, que acontece na sua casa? Acordos. Acordos é sempre a melhor saída. É sempre o diálogo, né? O diálogo. Sempre o diálogo. O acordo, às vezes, mal feito, é melhor do que a demanda pendente, né? Ó, gostei disso, hein? Essa eu não conhecia, não. Vou anotar. Vou anotar e vou pôr no meu Instagram hoje, hein, Patrícia? É melhor do que a demanda pendente. Você é coisa de advogado, né? Que diz, né? Gostei. Um bom acordo é melhor do que uma demanda longa, né? É melhor do que a demanda longa. Essa eu não conhecia, não, hein? Tem pergunta aqui também, gente. Tá bombando. O Vander do Calafate, ele pergunta o seguinte, ele é muito raivoso, ele quer saber qual é o tipo de personalidade dele? Tipo 1. E como melhorar. Tipo 1, ele guarda muita ira, né? Isso vem da infância. Então, aí você tem que fazer um trabalho, tem que procurar um profissional de desenvolvimento pra entender o porquê de você ser assim, né? O que é que você guarda, o que é que tá aí no seu subconsciente ou no seu inconsciente, pra você fazer um trabalho e entender como que você vai elaborar essa raiva sua e como que você vai reiniciar... Toma veneno e quer que o outro morre. É, eu não pode. E como que você vai reiniciar isso de uma forma mais inteligente na sua vida, né? Trabalhar a inteligência emocional, né? Pois é, eu quero falar sobre a Metropax. A Metropax é uma funerária. E aí o pessoal, pô, mas você tá falando de morte? Não. Eu quero dizer o seguinte, quando morre uma pessoa na casa de qualquer família, aí é que Deus nos acuda na hora de fazer o sepultamento. E aí começa, ah, meu Deus do céu, meu dinheiro não tem aqui, não tem lá. E hoje o enterro simples, o enterro simples, o mais simples é 6, 7 mil reais, né? Então, agora, se você tem um plano funerário, aí você pode ficar tranquilo porque a Metropax, por exemplo, se você tem um plano da Metropax, a Metropax faz tudo pra você. Toma todas as providências, chama-se Providências com Carinho. Ligue agora 0800-726-0140. 0800-726-0140. Fale com a Metropax. Eu indico a Metropax porque eu conheço a Metropax. Tá legal? O Tuca Moreira, você quer deixar o seu e-mail, o seu Instagram, o seu telefone? Claro, eu quero deixar sim. Bom, meu Instagram é Tuca, Tuca com K, Tuca Moreira Oficial. E o WhatsApp, pra quem quiser fazer algum contato, é o 99221-2417. Pois é, né Patrícia? É muito importante que as pessoas, né, possam acessar o telefone, o Instagram. Claro. Conversar com ela. O ideal é o equilíbrio, né Tuca? Sim, claro. Cada tempo pra última pergunta, eu achei muito importante. O Luiz Alves tá aqui com a gente, um grande abraço pra ele, ele que é de Venda Nova. Pergunta pra Tuca. O meu filho de 23 anos é um tanto rebelde. Como melhorar a personalidade? Porque já passou da adolescência, né Tuca? É, aí você tem que entender o que está por trás da rebeldia, né? É o que eu sempre digo, é procurar um profissional bom pra entender o que está por trás da rebeldia. Sempre por trás, gente, existe um porquê. Nós precisamos entender o que está por trás pra tratar o que está trazendo a rebeldia, né? E aí você vai, então, tratar o que está por trás disso. É isso aí, gente. Muito obrigado, Tuca Moreira. Muito obrigado a você que esteve conosco. Um bom dia. E até segunda, se Deus quiser, né Patrícia? Gratidão e alegria. Até amanhã com o Espelho Mágico. Espero por vocês. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto